Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo meninas estarei mostrando para vocês a minha produção do mês, tá? Então já adianto vocês que foi o recorde aí, se não me engano foi a produção que eu mais produzi então vou estar falando para vocês qual que foi as peças, né? E o que é que eu não tenho mais aqui, vou tentar deixar a foto para vocês, tá? No final do vídeo eu passo aí valor total e quanto que eu consegui produzir, né, em material em quilo, tá? Então tem duas montanhas aqui que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então bora lá, fiquem comigo até o final do vídeo para vocês não ficarem por fora de nada espero que de alguma forma esse vídeo inspire vocês, tá? Lembrando que eu só produzo, né, só trabalhei com crochê, né? Então eu consigo aí estar produzindo uma quantidade que eu acho bastante, tá? Eu sei que tem muitas artesãs que trabalham muito mais e conseguem produzir muito mais que eu mas a gente não pode se comparar com outros artesãs apenas com nós mesmos, tá? Então fica aí para vocês também essa dica não fiquem se comparando com outras pessoas porque cada um tem uma realidade cada um tem, né, uma agilidade também então espero que vocês gostem e que vocês, né, peguem inspirações de cores e modelos que eu fiz, tá bom? Então eu trabalho com a pronta entrega e encomenda para quem está chegando nesse vídeo agora e ainda não é inscrito, venha se inscrever aperta o sininho em todas para não perder nenhuma novidade traga tudo relacionado ao crochê deu certo para mim? Compartilho com vocês e tem meu outro canal que é o Giz e Vlogs, tá? Embaixo na descrição do vídeo tem o link para vocês entrarem, né me acompanharem lá pelo Giz e Vlogs que lá os bastidores aqui do canal do crochê eu compartilho com vocês no Giz e Vlogs então corre lá e me acompanha por lá também então vamos lá estou aqui com o meu caderno, tá? eu tenho, eu anoto tudo, questão de produção, quantidade de material que eu utilizo e também anoto saídas, entradas, tudo certinho, tá? então bora lá eu vou olhar um pouquinho aqui para baixo para estar vendo a minha produção e falar para vocês conforme eu fui produzindo, tá? então vamos lá vou começar aqui meninas por porta-prato, tá? o porta-prato para não ficar só porta-prato, porta-prato eu escrevi porta-prato e ia fazendo os eristinhos do lado conforme eu ia fazendo os porta-prato para vocês terem noção com a florzinha arasteira ou o squarezinho eu fiz o total de 11 porta-pratos esse mês 11 e eu cobro 35 reais cada porta-prato, né? então 35 reais cada porta-prato se não me engano eu, nesse mês eu fiz uma produção de 10 porta-prato que era para fazer venda, né? então que ela pediu 10 e eu diminuí ali o valor se não me engano só era 30 reais mas aqui na produção eu arredondei se fosse para 35 daí deu o total de 385 reais, tá? só de porta-pratos esse mês que é com a flor rasteira eu tenho até um aqui, né? que, olhem só então esse aqui está pronta entrega as peças que eu vou estar mostrando para vocês aqui só uma produção que é encomenda o restante é tudo que tem aqui na pronta entrega se vocês gostariam de estar aí definindo as minhas peças entrem em contato comigo lá pelo Instagram que por lá eu consigo passar a questão de frete porque sim o frete fica pelo cliente, tá bom? então olhem só esse aqui é um porta-prato, né? para que que eu utilizo o porta-prato? aqui na minha região tem muitos almoços, jantas, né? de comunidade então as pessoas levam o porta-prato, né? numa bolsinha, leva o porta-prato vai no almoço, almoça, leva os talheres também almoça e depois pega o prato põe dentro da sacolinha de plástico e põe aqui dentro para não sujar a bolsinha e lave em casa os pratos, tá? então dessa forma faz ó, esse aqui é um porta-prato que eu tenho disponível então deu o total só de porta-prato com a florzinha rasteira assim ficou o total de 385 reais, tá bom? em seguida eu fiz quatro capas de cadeira cobrei, se não me engano, 40 reais por cada capa não, foi 35 reais por cada capa, tá? então eu fiz quatro capas de cadeira aí para, né? era uma encomenda então não tomei mais aqui vou tá deixando a foto passando aqui do lado pra vocês e esse saiu a 140 reais essa produção em seguida eu fiz mais três porta-prato com a florzinha cata-vento, tá? se não me engano é esses daqui então, três porta-prato aqui eu tenho dois, olha só então se não me engano aqui eu tenho dois que esse aqui também são disponíveis, tá? eu tenho outras peças, né? disponíveis à pronta entrega mas é de outras produções, olha só esse aqui que a florzinha cata-vindo sai 40 reais eu fiz três, então o total de 120 reais, tá bom? esse mês aí em seguida mais dois porta-prato que é uma opção diferente que eu quis fazer, né? que é esse daqui com a florzinha pipoca, tá? então olhem só esse aqui com a florzinha pipoca também tá disponível deu 80 reais, né? 40 a cada olha, gente esse aqui eu tô apaixonada eu achei muito lindo ficou, né? que eu fiz com esse verde musgo aqui que deu um destaque muito legal então aqui tem o total, né? dos meus porta-prato disponível, né? em seguida, meninas eu fiz um jogo de banheiro peludinho que ele também tá aqui disponível, ó esse mês eu consegui produzir pronta entrega, né? porque as outras produções eu nem tinha o que mostrar pra vocês lembrando que todos os vlogs de produção dessas peças tem aí no canal então assista para vocês saberem que cor que é modelo certinho pode sempre na descrição do vídeo tem a videoaula dos modelos, tá? então, ó esse daqui é a tampa do vaso, né? eu sempre faço essa aridinha aqui, ó que eu gosto bastante, né? daí aqui tem a amaração para a cliente estar amarando essa daqui é 140 reais, né? um jogo de banheiro de três peças, ó fiz com a florzinha pipoca também aqui tem as outras peças, ó então, esse daqui é o pé da pia olhem só que lindo então ficou muito bonito agora para o final do ano, né? é uma ótima opção e tem um vídeo que eu falo pra vocês sobre a gente estar se organizando aí para o final do ano, né? porque o final do ano tá aí já meninas, em Natal as pessoas querem estar decorando a casa deixando ainda mais bonita, né? para as visitas e também, né? para quem mora ali também, né? pra ficar ainda mais bonita a casa esse aqui é o pé do vaso, né? eu não tenho o costume de fazer pé do vaso com encaixe porque eu não tenho muita saída aqui então, só por encomenda mesmo que eu faço pé do vaso mas eu prefiro também fazer as peças inteiras, tá bom? então, essa produção é 140 reais fiz mais um jogo de banheiro que era 110 reais que era uma pronta entrega e eu já vendi, tá? que é uma produção de jogos de banheiro simples, tá? então, ele era simples era um modelo alívio, se não me engano mas ficou perfeito pretendo fazer mais um próximo daquelas tonalidades porque vende muito fácil ainda mais aqui que até era vermelha, né? então, fiz aqui lá em seguida, fiz mais um jogo de banheiro que é esse aqui que também está aqui a pronta entrega era uma encomenda mas a cliente aconteceu algumas coisas na vida dela e ela não conseguiu pegar, tá? então, ó esse aqui é o pé do vaso mas, gente eu acho essa encomendação muito bonita eu quero estar fazendo para jogo de cozinha, tá? aqui está a tampa do vaso na tampa do vaso eu coloquei a pérola, né? a aridinha no preto ai já começa a coçar meu nariz ai, Deus esse aqui é o pé da pia, tá? então, olha isso, ó muito bonito essa combinação de cor, né? como vocês podem ver muito bonita então aqui está uma metade da minha produção, hein? vou pôr para cá porque senão não vai caber tudo no meu colo agora eu vou mostrar para vocês a outra parte da produção, tá? então em seguida eu fiz uma toalhinha meninas que era uma encomenda de linha fina, né? que eu não tenho muito costume de fazer mas eu peguei e tinha que fazer, né? então, daí eu fiz eu acho que deve ter foto vou deixar para cima aqui para vocês e eu cobrei 30 reais essa toalhinha ela não ficou muito grande mas eu cobrei 30 reais porque demorou muito para fazer eu fiquei a manhã inteira e focada na toalhinha mas consegui fazer então eu cobrei 30 reais nessa toalhinha aqui depois eu fiz um par de tapete que também não está aqui comigo mas nem foto eu tirei mas tem aí o vlog de produção no canal, tá? por quê? eu vou tirar foto para pôr, né? que agora eu estou com o WhatsApp Business acho assim que fala que a gente consegue fazer a nossa lojinha lá a gente coloca as informações de valor foto do produto as medidas que a gente joga de cozinha eu tirei medidas eu uso banheiro também pares e tapete para daí a cliente entra em contato comigo manda o link lá a cliente consegue ver tudo o que eu tenho na pronta entrega porque daí se não a gente fica mandando foto aí enche a galeria da cliente, né? de foto e também daí tem que ficar puxando os tapetes para tirar a medida e assim já tem todas as informações lá porque às vezes muitas vezes acredito eu que eu perdi venda sim porque a cliente queria um jogo de cozinha eu mandava só jogo de cozinha e daí tipo, eu não mostrava os meus produtos que eu tinha aqui então com certeza se eu tivesse mostrado os outros produtos eu ia encher o celular dela de foto, né? daí eu não mandava dessa forma ela vê tudo que eu tenho e se às vezes acreditou que vai acontecer a cliente querer um determinado produto entrar lá e escolher outro ou escolher aquele mais um porque gostou, sabe? então tem muito disso, tá? então vamos lá agora vou mostrar para vocês ah, esse par de tapete não está mais aqui comigo porque é o dia de presente, tá? então eu tinha um lugar para ir um aniversário é o dia de presente, tá bom? então é uma ótima opção também você ter produto a pronta entrega para as pessoas entrar em contato com você para estar dando o presente para outras pessoas, tá? ou até mesmo a gente dar de presente porque melhor divulgação que tem é isso, tá? então lá até o dia de presente ela abriu porque outra que era convidada, né? da janta também queria ver então é uma ótima opção em seguida meninas eu fiz um jogo de cozinha que é esse daqui que está aqui 170 reais, tá? já adianto vocês e ele está pronto entrega, ó é uma produção muito bonita o resultado dessa produção olha que perfeito, gente então aqui é nessa combinação de cor olha só que lindo muito bonito o que vocês acharam? então a pasta dele ficou bem grande se não me engano ficou 1,60m eu acho se não me engano ficou essa medida 1,50m não me recordo os tapetinhos medida padrão, né? mas quando a gente emenda assim, ó com a cor da base fica maior, tá? os tapetes comparado quando a gente emenda com o verde jogos de banheiro eu pretendo assim começar a emendar com o verde normalmente sempre fazer assim, né? mas jogos de cozinha eu gosto de fazer assim porque fica maior os tapetes, sabe? ó então ficou assim lembrando que os materiais que eu utilizo é da crochética, tá? se vocês gostaram de estar adquirindo os kits de vocês, né? para estar produzindo para o final do ano já está liberado os kits, né? promocionais tem 5 kits esse mês aqui no primeiro comentário eu vou deixar o vídeo que eu falo sobre os kits e na descrição do vídeo o contato para vocês estarem adquirindo o kit de vocês também, tá? então aí o contato para vocês estarem adquirindo direto de fábrica pelo WhatsApp vocês conseguem estar adquirindo em demanda para todo o Brasil então aqui é outro 3 peças, né? então isso aqui é igual olhem só ficou muito bonito esse jogo eu fiz mesmo a proposta pela entrega para ter aí uma variedade, né? porque eu só estava com 2 jogos de cozinha agora com esse eu tenho 3, né? jogos de cozinha tá bom? então 170 reais fiz também esse par de tapete e eu já concluí a passadeira dele, tá? então eu vou gravar para vocês no próximo mês mas já concluí a passadeira desse daqui que também virou um jogo de cozinha olhem só então esse aqui também fiz por encomenda deixa eu ver e eu pulei porque esse aqui é uma das últimas produções mas já vou mostrar para vocês foi uma produção que eu fiz também esse mês esse daqui saiu 80 reais o par mas como tem a passadeira eu não gosto de separar, tá? a passadeira é separar do parzinho mas já tem a passadeira que eu fiz, né? então é um jogo de cozinha que eu fiz aí para a pronta entrega então isso aqui 80 reais o par então vamos agora seguir é aqui que eu tinha esquecido que eu estava acompanhando aqui as minhas anotações então em seguida meninas eu fiz um tapete redondo que era uma encomenda esse tapete era de 1,30m tá? tem vlog de produção aí para vocês tapete redondo e eu vendi a 200 reais tá? esse tapetão de sala redondo vendia 200 reais era a única encomenda eu já quis aproveitar, né? e fiz mais um tapetão a pronta entrega de 200 reais que também já vendi tá? então eu acho que no mesmo dia que eu postei eu vendi esse tapetão também de 200 reais tá? de sala aí eu fiz um kit de elétricos aí, tá bom? fiz um kit de elétricos saiu a 195 reais esse kit de elétricos, né? para uma cliente que era uma encomenda também então não tem as peças mais aqui vai estar passando foto para vocês, tá bom? eu não tenho o costume de fazer kit para elétrico mas eu peguei a encomenda e fiz, né? para ela ela gostou muito e lembrando vocês meninas deixa um comentário para mim dizendo o que vocês conseguiram produzir esse mês se vocês bateram o método de vocês se vocês não bateram comparado a vocês mesmo, tá? eu, né? a minha produção consegui ultrapassar o mês passado então eu fiquei bem feliz, né? então vamos lá aí eu fiz mais um jogo, né? aí de banheiro simples esse também saiu a 100 reais tá? era uma encomenda então não está mais aqui comigo mas ficou perfeito no banheiro da cliente em seguida, né? eu fiz o par de tapete que é esse aqui que eu mostrei para vocês e as megarosas que esse daqui também as megarosas é encomenda, tá? só que está aqui comigo porque a cliente vai encomendar mais megarosas ela encomendou já tem mais duas pink para fazer para o próximo mês e daí ela quer mais umas mini megarosas mas até dezembro vai estar saindo essa produção para ela estar dando continuidade porque é uma artesã que comprou de mim para estar aplicando nas peças dela, tá? então aqui tem um total de quatro, tá? cada uma saiu 40 reais o total 160 reais, tá? então aqui 160 reais de megarosas tem quatro, tá bom? então foi essa produção aí né? mais esse pedaço aqui de produção e foi isso que eu consegui produzir esse mês foi essas peças essa produção pretendo aí estar produzindo muito mais mês que vem espero que eu consiga bater 2.500 mês que vem vamos ver se eu vou conseguir mas estou pretendendo sim focar aí para ver se eu consigo bater 2.500 mês que vem porque meninas esse mês eu me surpreendi quanto que eu consegui produzir fiquei muito feliz mesmo, tá? e foi muito trabalho aí, né? nova rotina nova organização porque sim a gente tem que estar sempre se organizando vendo o que fica melhor para nós, né? para a nossa produção rendenda ainda mais esse mês eu consegui produzir 2.290 reais isso mesmo consegui produzir 2.290 reais quase 2.300 fiquei muito feliz, né? por ver que sim consigo produzir mais do que eu estava produzindo antes e também em questão de material quanto que eu produzi em barbante eu consegui utilizar em barbante 16.80 gramas mais ou menos, tá? então 16.000 aradondando eu consegui produzir esse mês e até me surpreendi a quantidade de material que eu utilizei, né? para vocês terem uma média aí de material lembrando meninas que eu não tenho filho, né? mas sim eu tenho marido tenho casa então eu tenho outras coisas a fazer para fazer aqui, né? a gente divide o serviço mas mesmo assim a gente tem compromissos também mas eu espero que vocês tenham gostado dessa produção que vocês tenham se inspirado de alguma forma, né? em ter visto aí as minhas peças que eu tenho aqui na pronta entrega e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com alguém, né? para estar também motivando, né? inspirando outras pessoas aí que estão desmotivados que estão tristes, né? com a produção que não está rendendo talvez, né? vocês assistindo se motivem ainda mais a estar produzindo as peças de vocês aí também tá bom? então deixa aquele joinha para mim e eu espero vocês no próximo vídeo vou deixar aqui no final uma playlist só aí de produções do mês para vocês estarem vendo, né? como que é as minhas produções do mês e eu espero vocês no próximo vídeo um grande beijo e tchau 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 tchau